Para mim foi muito bom, porque me ajudou muito a avançar, crescer pessoalmente e profissionalmente. Foi ótimo, foi muito instrutivo, foi tranquilo. Aprimorei o que eu já sabia, o estágio foi bom, eu fiz um estágio de três dias numa farmácia. Também já chegou uma nova oportunidade da Casas Bahia, aí eu já corri atrás, foi bem corrido com o estágio, a Casas Bahia ia tomar uma decisão, né? Hoje eu estou trabalhando na Casas Bahia, graças a Deus e graças ao curso. Falei muito a pena, me ajudou muito. Muito agradecer a vocês e a Deus por isso.